Olá, meu nome é Germano Lins e você está no nosso canal Música Áudio. Neste pequeno vídeo, irei lhe mostrar como passar a biblioteca de samples do Logic Pro para um HD externo, liberando assim aproximadamente 25 GB de espaço no HD do seu computador, além da outra grande vantagem que é colocar um HD para a leitura dos samples e outro para a gravação da sessão do projeto. Então vamos à obra, irei abrir uma janela do Finder e aqui mesmo no Finder já podemos ver que iremos liberar pouco mais de 25 GB. Primeiro vamos localizar onde estão os samples, os instrumentos, então clico no disco Macintosh HD, vou abrir um pouquinho aqui para facilitar a visualização. Vamos lá, clico em Macintosh HD, Library, Application Support, Logic e iremos buscar em duas pastas que são EXS Factory Samples e Ultrabit Samples. Então seleciono essas duas pastas, uso a tecla Command e clico nas pastas e arrasto para uma pasta que criei chamada Logic Pro X Sounds no HD externo. Como você pode ver, as pastas já estão aqui, porque eu já as criei anteriormente, mas basta você arrastar que elas são criadas automaticamente. A outra pasta que também temos de mover está em Macintosh HD, Library, Audio, Apple Loops, Apple. Esta última, a pasta Apple, também vamos arrastar. Então aqui temos a pasta de Loops da Apple. A pasta do Samples para o EXS e a pasta de Samples para o Ultrabit. As três pastas ficam dentro dessa pasta Logic Pro X Sounds. Agora seleciono tudo. Não, não, vou criar um Make Alias, um atalho. Vou criar um atalho para cada uma das três pastas. Agora arrasto a pasta Apple, aliás, para dentro da pasta Apple. E arrasto as duas pastas de Samples para dentro da pasta Logic. Deu um erro aqui. Vou cancelar e fazer novamente. Ok, agora sim. Depois de criadas as pastas, aliás, vou eliminar as pastas originais. Vou diminuir aqui e aumentar aqui deste lado. Agora as pastas originais que estão marcadas em vermelho, eu deleto com a tecla Delete. Já foram eliminadas. Vou aumentar aqui para facilitar a visualização. Também irei deletar a pasta original de Samples do Ultrabit. Agora temos aqui os aliases, os atalhos. O que preciso fazer é deixar o nome da pasta sem a palavra aliase. Dessa forma não será necessário fazer nenhuma configuração no Logic. Observe que a pasta fica com uma seta quando o HD externo está conectado no computador. Vou deletar também a pasta Apple Loops. E renomeio esta outra retirando a palavra aliase. Pronto. Agora a leitura do Samples se dará no HD externo. Vou fechar o Logic Pro. Volto a abrir o Logic Pro para que seja feita a varredura em busca dos Samples. Carrego o projeto Apple Loops, que criei para isso. Agora observe aqui em Loops. Irei escolher a opção Reindex ao Loops. Dessa forma, recriamos um índice de Loops, Samples e Instrumentos, já com endereço no HD externo. Agora vamos testar. Vou carregar um Drunk Kit. Pronto, carregou. Vou abrir o teclado virtual. Comand K. Perfeito. Tudo funcionando. Os Samples foram carregados a partir do HD externo. Agora lembre-se de certificar que o HD externo esteja conectado toda vez que for usar o Logic. É isso aí. Espero que este vídeo lhe ajude a melhorar o seu trabalho no Logic Pro. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e inscreva-se no canal para sempre ser avisado dos novos vídeos que estamos produzindo. Visite também o nosso site musical.net. Lá você encontra milhares de tutoriais como esse. Tudo de interesse para quem utiliza a informática como ferramenta musical. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho